Eu tenho aqueles vestidos que tem um olho brilhante Gente, eu tenho uma esposa que eu vou ter esse vestido Então eu vou mostrar o meu trabalho Ele foi o último que eu ganhei 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 Olha que lindo, gente Em homenagem ao Lucas Ele foi o último que eu ganhei Ele foi o último que eu ganhei Vamos lá! Oi gente, eu amo abraços frios, eu sou muito fofa E tem a Carol, a mais fofinha também Olha que fofinha Gente, eu acho todos eles muito fofos O que eu mais adoro são todos Gente, ela tem um rabo muito gostoso Tô com vontade de apertar E olho brilhante, como sempre Até o nariz é brilhante, gente E gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, tá gente? E um beijo